Que mulher nunca se perdeu na bagunça da bolsa? É tanta coisa que a gente carrega, né? Aliás, carregava, porque a tendência agora é bolsa pequena. Até porque no momento começo de pandemia, quanto menos coisa a gente levar de um lado para o outro, melhor. E com isso, as bolsinhas pequenininhas ganharam espaço. Aliás, espaço é o que algumas não têm. As mini bolsas são tão pequenas que não comportam nem um telefone celular. Apesar disso, vieram para ficar. Sim, ela veio para ficar muito prática, dá para ir para todos os lugares com ela. Coloca seu celular, o seu documento que está ótimo, não precisa de mais nada agora. Já aquelas que preferem levar a bolsa de maquiagem inteira na bolsa, aí realmente a gente vai comprar uma bolsinha maior. E elas são mesmo um charme. Podem ser usadas de diversas maneiras. Dependendo do modelo, você pode até deixar ela como uma pochetezinha, tá? Tem a micro, que é essa pequenininha aqui, que você pode usar de colar. Acreditem ou não, mas ela foi feita para isso também. Para deixar o look bem fashionista, tá? Tem essa alcinha aqui, que dá para você usar ela como pulseira. E tem gente que usa também como tornozeleiro. E aí vai da criatividade de cada um. Patrícia é empresária do ramo de bolsas e diz que algumas mães compram para as filhas. Mas depois se rendem. Muitas mamães, talvez com um pouco de receio ainda pela novidade, acabam comprando bolsas minis com a desculpa que é para a filha. Mas na verdade, elas também se renderam a essa tendência super estilosa. E no final, mães e filhas acabam compartilhando do mesmo estilo fashionista. Agora, se você não vê muito sentido nas minis e prefere algo que seja realmente útil, aposte nas bolsas pequenas, que são práticas, fáceis de carregar e usar e comportam aquilo que é necessário. Essa aqui já tem um tamanho maior e cabe tudo. Celular, documento, carteira, maquiagem. Ela é uma mini bolsa que cabe tudo. Seria um bom investimento para quem acha que tem que levar um pouquinho a mais dentro da bolsa. E na hora de escolher o seu modelo, a Jéssica dá a dica. Eu acho que depende da ocasião que você pretende usá-la. Então, acho que se você vai usar a mini bolsa para o dia a dia, é melhor comprar um pouquinho maior para caber mais coisas. Agora, se você vai investir em uma menor, talvez seja interessante você pensar como você vai colocar o celular, onde você vai deixar o seu celular. Então, eu acho que é bem legal você pensar nas possibilidades daquela usabilidade da bolsa. E aí 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 E aí